Chegando no bloco, avistei o traficante. Polícia! Meu irmão, tô maluco! As pessoas que vivem nas áreas de risco não esperam nada da gente. Somos inúteis agora? E um carro passar por aqui era um carro roubado. Só tô vendo vocês. Mas se quiser entrar, vá em frente. O que seria de você sem esse bando de babaca pra tomar conta de você? Fala pra mim. O que você seria se não fosse esse distintivo, hein? O que você faria, hein? Não faria nada! Queria ir atrás de uma rede de tráfico? Você queria, Greg. O que ganhamos com isso? Quer virar comandante? Faça essa operação. Vamos dar um jeito. Isso aí. Você vai voltar. É claro que eu vou voltar. O que a gente faz? Temos que ir com tudo. Fazer muito barulho. Não entram naquela área há muito tempo. Tem noção da bagunça que se tornou? E estão dispostos a te matar pra proteger o território deles. E eles são a lei agora. É uma selva. Eu faço isso há 20 anos. E você acha que sabe mais do que eu? Estão agindo como bandidos. Não sabe o que acontece nas ruas, lá no setor norte. Nunca colocou os pés lá. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto